Marcelo Oliveira Marca para o Curitiba Dá uma resposta rápida agora o Curitiba Duma falha do lateral do Grêmio Jota, a gente vem tocando nesse ponto o tempo inteiro, né? Curitiba chega com as falhas do Grêmio E o Grêmio falha muito, principalmente no setor defensivo Marcelo agora deu bobeira, o Evandro roubou Até achei que ele deu um passe muito forte Colocando a finalização do Rafael Lucas em xeque Mas foi muito talentoso para poder driblar e finalizar Para empatar o jogo para o Curitiba Lembrando que não temos mais pênaltis e um gol Classifica o Curitiba direto para a próxima fase da competição Então é um resultado perigoso para o Grêmio O jogo volta a estacar zero E o Curitiba até com mais possibilidades Música Música